O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues e tenho o prazer de conversar com os meus amigos Paulo Aragão e Gwyn. Tudo bem, galera? Fala, meu amigo Zé. Como é que estamos? Como é que está toda essa força aí, essa força aí do novo habitante carioca aí? E aí, Gwyn, beleza? Tranquilo, pessoal. Como é que eu vou saber ter certeza se é o Gwyn, Zé? Qual é a palavra-chave dele? E acho que precisa de uma senha, né? É, com a senha. Eu preciso de uma chave privada. Eu revelo ou não revelo? Eu sei qual que é a palavra-chave, mas eu não sei se eu tenho autorização para revelar. Olha, eu acho que vai ter alguma coisa a ver com banana. É, pois é. Então, depois da vinheta, a gente escuta a palavra-chave? É uma palavra-chave embananada. Entendeu? Tudo bem. Mas é isso. Hoje, nosso episódio é para falar sobre o assunto mais comentado na mídia brasileira e internacional, sobre a adoção do Bitcoin como moeda de curso forçado por El Salvador. E também para falar um achismo, nossa, mentira, para mim, para comentar sobre a China cortando o fornecimento de energia de algumas mineradoras em algumas regiões lá na China. Mas é tudo isso depois da nossa vinheta. Já voltamos. Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinssemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio. Pois bem, galera. Não é novidade pra ninguém, até pra você que clicou neste episódio, está ouvindo, está nos dando a sua audiência. E como diz o Paulo, está ouvindo este episódio com a velocidade de um e meio, né? No mínimo. No mínimo. No mínimo. Que o presidente de El Salvador propôs dois finais de semana atrás, né Paulo? Dois finais de semana. Dois finais de semana pra trás em relação à data que a gente tá gravando aqui agora, né? Que é dia 14 de junho. Dois finais de semana pra trás, ele propôs a modificação da lei de El Salvador para que o Bitcoin seja considerado uma moeda de curso forçado. Ou seja, o Estado vai começar a aceitar Bitcoin. Se você não sabe, El Salvador também aceita o dólar americano como moeda nacional. Aliás, isso é muito... Isso tem até a ver um pouco com o tipo da economia de El Salvador. Você sabia, Paulo, que eu acho que uns 20 ou 30% da economia de El Salvador é oriunda, na verdade, de transferências internacionais. Oriunda aos Estados Unidos. Inclusive, isso é um problema, né? Inclusive, tem reguladores cheando porque eles agora adicionaram o Bitcoin como moeda de curso livre lá, né? Pois é. Agora, a Tia Cotinha... Eu adoro a história da Tia Cotinha. Eu vou contar a história da Tia Cotinha. A gente vai mandar o dólar fora da Western Union. Mas tudo bem. Pois bem, El Salvador é o primeiro país, Estado, país como Estado soberano, né? Com presidente, com legislativo, com judiciário, meio combalido. Vamos conversar sobre isso aqui também. A mudar a sua lei interna para prever a adoção do Bitcoin. Mas como assim prever, Zé? Aqui no Brasil também. Tem algumas pessoas que já aceitam criptomoedas para o pagamento do seu serviço. Por exemplo, você vai anunciar no CryptoFast, você pode pagar com o Bitcoin e o Paulo aceita. Inclusive, eu recomendo, por favor. Você também pode pagar os meus serviços advocatícios com criptomoedas. E ele também deve recomendar que você pague com criptomoedas. E o Gwyn também fornece o serviço dele de segurança também e ele só recebe com o Bitcoin. É isso que eu ia falar. O Gwyn ainda não deve saber o que é Fiat. Na verdade, eu só recebo com Dogecoin, pessoal. Eu queria deixar isso bem claro. É, quem escutou o episódio de Memecoin sabe que você é um entusiasta de Doge, né? De Doge e de Shiba. Exatamente. E de Shiba. Mas é aquele negócio, né? Você vai gostar de Memecoin simplesmente como sendo meme. Eu ainda prefiro o Bitcoin. Vou deixar isso bem claro. Entendi. É, eu recomendo que todo mundo escute o episódio de Memecoin, porque não é isso que ele fala lá, gente. Volta e escuta, porque não é isso que eu me lembro, não. Fica aí a treta. Mas, por 62 votos a 2, o El Salvador aprovou a adoção da lei Bitcoin, como eles chamaram, que estabelecendo que o Bitcoin será a moeda oficial do país, conjuntamente com o dólar americano. Então, voltando ao que eu estava falando, o que é isso? Agora, quando você for pagar um serviço, uma mercadoria lá, você pode pagar com o dólar americano, que é a moeda de curso, entre aspas, normal, e pode pagar com o Bitcoin. Gerou-se um hype no Twitter. Agora vai acontecer, está acontecendo, os países estão adotando. E depois de El Salvador, o Paulo sabe desse assunto mais do que eu. Outros países também começaram a propor em suas casas legislativas a alteração de leis para prever a adoção de Bitcoin. Não é, Paulo? É, na verdade, não chegou ainda na parte de casas legislativas propondo, até onde eu saiba. Mas já tem se especulado que países, até grande parte, países africanos, países realmente com uma economia bem problemática, digamos assim, já estão estudando adotar o Bitcoin também como uma das moedas de curso livre. E eu sou um desses entusiastas sobre El Salvador. Não por causa de El Salvador, propriamente dito, mas por ser a trigger, por ser o gatilho que foi acionado para fazer com que outros países, geralmente, de novo, com economia problemática, com uma economia debilitada, passem a adotar também. Então, eu acho que daí a gente pode acabar tendo casos de uso extremamente positivos. Eu gosto de casos de uso positivos, a promessa de que o presidente lá, o Nahib Bukele... Eu não sei o nome dele, porque ele é presidente de El Salvador, que fala espanhol, com nome que parece ser árabe, e ele tweeta inglês. Pois é. Então, essa é a minha primeira crítica. Vamos lá. No processo legislativo... É a globalização. É a globalização. É o líder mundial do bagulho. Mas, olha só, olha só, dependendo desse pessoal da globalização, tem uma galera aí do globalismo que não gosta muito. É, mas eu vou falar, eu prefiro ele do que o Elon, hein. Eu também. Verdade seja dita. Tanto é que o cara tweeta em inglês, que ao longo da aprovação da lei no parlamento de Salvador, hein, ele ignorou o que os deputados congressistas estavam falando lá. Falou, ah, eles estão falando outras coisas agora. E já começou a tweetar no Twitter que vai aprovar, que está aprovado, que vai acontecer. E que também vai fazer uma parceria com a empresa Caistrike, que é do Jack Meller lá. Do Twitter. Que é do Twitter. Para prover. Porque não adianta você aprovar, ah, vai ter permitido o Bitcoin e não ensinar a galera. Claro. Como é que usa. E principalmente também, a curva de aprendizado, acredito eu que vai ser uma coisa bastante interessante de se ver, porque a gente sabe que a curva de aprendizado do Bitcoin, ela é algo que é um, inclusive, não é um empecilho, mas é uma barreira de aceitação, de a pessoa começar a usar sempre. Porque taxa de exchange, volatilidade, você ser o seu próprio banco, requer um reaprendizado de toda a questão de segurança do seu celular, do seu computador e etc. Você saber como controlar a segurança da sua carteira, colocar na sua cabeça de que você tem que cuidar daquilo muito bem, porque se você perder a senha, perder a CID, perder a chave, você perdeu tudo. Então, assim, como diz o Paulo, a curva de aprendizagem, a de aprendizagem do uso de cripto, é sim uma das barreiras, inclusive várias e várias empresas tentam oferecer serviços que mitiguem essa curva de aprendizagem para que a pessoa consiga utilizar cripto de uma maneira bastante fluida. Não podemos esquecer que no começo das criptomoedas o negócio era com código, código CLI, né? Linha de comando. Hoje em dia, a carteira está no nosso celular, graças a Deus. É, já está muito melhor do que era, né? Mas o Be Your Own Bank, o ser seu próprio banco, é problemático. Isso a gente sabe, tipo, o ser humano, ele gosta de terceirizar as coisas em alguém. Inclusive a responsabilidade. Exatamente. Inclusive o presidente de El Salvador está trazendo um terceiro, falou, me ajude aí com a sua carteira, não sei como é a carteira da Strike. Nunca tinha ouvido falar. É, mas eu já, naturalmente, porque eu acabo tendo que ler bastante dessas coisas, mesmo sem a minha vontade, fica aqui o meu desabafo. Mas uma coisa interessante de El Salvador é que já existiam comércios de rua, camelôs, assim, que aceitavam Bitcoin. Então isso é bastante legal, assim. Não foi algo que surgiu pela primeira vez em El Salvador agora. É algo que já tinha um movimentozinho ali na rua, popular, para usar e aceitar a criptomoeda. É, e aí o presidente salvadoreño também... Como é o nome dele mesmo, né? Sei lá, na RIB. Entrou no hype do consumo de energia e falou, não, aqui nós vamos tentar prover mineração do vapor dentro do vulcão. Isso é irado. Isso é marketing, Paulo. Por mais que seja marketing, esse é o tipo de marketing que a gente tá precisando nesse momento. Porque a gente tem um marketing negativo do Elon Musk publicando. Não, Bitcoin é ambientalmente inviável. Não dá pra usar Bitcoin no mundo porque ele vai extinguir a terra em dois anos. Outro marqueteiro. Pois é. Então eu prefiro... Tem dois loucos. Eu prefiro o louco do meu lado. Eu prefiro o cara que tá furando vulcão pra fazer usina geotérmica pra usar pra mineração. E aí eu tenho dúvida se a energia gerada por essas usinas geotérmicas vão dar conta de atender a demanda, entendeu? Ah não, tudo bem. Meu ponto é esse, entendeu? Não, se vai atender a demanda ou não só com o tempo a gente vai dizer. Até com o dinheiro. Vai valer a pena? Não sei. Enfim. Como você falou. São dois marqueteiros em dois polos. Dois extremos. Dois extremos. Cada um defendendo o seu interesse. Na verdade seja dito, o Elon tá defendendo o interesse dele. Tá defendendo o balanço da empresa dele. Esse cara, eu não vejo com bons olhos algumas coisas. Assim, verdade seja dita, tempos atrás ele me dissolveu. Inclusive por uma via legal do legislativo. Eu não tô falando de orelhada, mas deve ter impeachment de ministro do Supremo lá. Aí o cara tirou do Supremo Tribunal lá de El Salvador só os ministros, os juristas que eram meio que da oposição dele. Porque o partido dele também, só pra avisar, tá? O partido dele, dos 62 votos que ele recebeu, 56 foi do partido dele. Ou seja, ele conseguiu carregar a gente pra caramba na eleição. É, pode ser inclusive um momento, uma coisa mais momentânea. A gente não sabe. E aí o cara tirou a gente do Supremo pra botar a galera dele. Eu não vejo isso com bons olhos porque a gente sabe que a nossa América Central ela tem um quê pra golpe? Ela tem um quê pra treta? É, não só a América Central, né? Se a gente olhar ali o leste europeu a gente acha bastante coisa também disso. Mas, sem dor sombra de dúvida, por isso que eu até tô evitando realmente tocar na personalidade dele, tocar no presidente, mas realmente nas possíveis consequências que essa ação que ele fez vão desencadear. Porque, de novo, eu não acredito que El Salvador vá se tornar uma potência mundial porque passou a aceitar a Bitcoin como moeda de curso livre. Eu posso estar errado, mas eu não acredito. Mas eu acredito que esse gatilho pode acabar trazendo muita coisa positiva. É. E, vai, assim, a questão da remessa internacional pra El Salvador acho que vai ser um big avanço. Eu adoro contar a história da Tia Cotinha. Peço licença pra você, ouvinte, que isso é uma história que eu conto, inclusive, quando eu dou aula na FRJ, quando eu tenho a oportunidade de conversar com o pessoal da FRJ, que é assim, aqui no Brasil a gente não sabe disso, a gente não tem isso na nossa cabeça, mas lá nos Estados Unidos a população se paga com cheque. Lá não tem PIX. Aliás, assim, é uma informação que poucas pessoas às vezes têm na cabeça, porque a gente tá tão acostumado com o sistema brasileiro. Lá nos Estados Unidos não existe nem TED, tá? Lá, o FED americano, o Federal Reserve, está trabalhando para montar um sistema para prever a TED, que é um negócio que funciona no horário delimitado pra fazer, sei lá, as 4 mil, 5 mil instituições financeiras que existem no sistema financeiro americano conversarem. Sistema bancário brasileiro é tão estressado que é robusto demais. É robusto. Então, os caras não têm nem PIX, esquece PIX. Aí, a Tia Cotinha, que é oriunda de El Salvador, salvadorenha, ela imigra. Ela vai pros Estados Unidos, ela entra ilegalmente, como a maioria dos salvadorenhos, e ela vai lá prestar os serviços que quase ninguém quer fazer, os serviços braçais. Vai ser faxineira, vai ser, vai trabalhar como, é, limpando lá os pratos, vai trabalhar na cozinha e tudo mais. E ela recebe o dinheiro dela em cash mesmo ou em cheque. Às vezes, por exemplo, quando ela, e eu peguei um vídeo de uma, de uma Instagrammer, uma digital influencer que tem um... De quem? Uma Instagrammer. Caramba. Uma digital influencer, eu guardei esse vídeo pra minhas aulas, que ela tem uma empresa de limpeza lá. Cara, ela recebe em cheque. Aí ela tava toda... Cara, a hora que eu vi aquilo, eu até respondi, falei, moça, você não sabe de nada. Então, se você trabalha lá, por exemplo, na limpeza, é muito comum você receber lá do seu senhorio, do seu patrão, um cheque pelo pagamento do seu serviço. Só que veja bem, a tia Cotinha, que ela está ilegal nos Estados Unidos, ela não pode ter uma conta bancária. porque ela não tem a papelada pra ser cidadã americana, nem pra ter uma conta pseudamente regular lá. Então, o que a tia Cotinha faz? A tia Cotinha pega esse cheque, vai num posto de gasolina, vai numa loja de conveniência, desconta esse cheque, é muito comum. Ela vai lá e desconta. Só que nesse desconto, não tem almoço grátis, tem uma taxinha do que o cara cobra dela. Aí ela pega esse dinheiro, sobrevive, né, e também guarda uma parte desse dinheiro debaixo do colchão. Novamente, ela não pode guardar dinheiro porque ela não tem acesso ao sistema bancário. Pra, ao final do mês, ir na Western Union e mandar dinheiro via Western Union para sua família em El Salvador. E aí também ela toma-lhe uma tungada de taxinha, porque você acha que a Western Union vai cobrar-lhe a taxinha? Vai cobrar-lhe a taxinha. Então, veja bem, a tia Cotinha, nessa ideia toda, já tomou duas ou três tungadas do dinheirinho dela. Pesada, né? É. Qual que é a ideia? Aí, só pra fazer um comentário, essa pessoa lá que tava no Instagram falou, não, sabe como é que eu deposei dinheiro na minha conta? Eu tiro foto dos cheques e mando pro banco e em dois dias tá na minha conta. Eu falei, moça, você precisa conhecer o Pix aqui no Brasil. Até a TED é melhor que isso aí que você tá fazendo, mas tudo bem. Em sombra de dúvida, a TED é superior demais. E aí, o que vai acontecer agora? O que a gente pode tentar fazer? A tia Cotinha pode pegar esse cheque, por exemplo? Por que que Bitcoin é fantástico a remessa internacional? Porque a tia Cotinha pode pegar esse dinheiro, porque ela desconta, obviamente, na lojinha de conveniência, porque ela não tem acesso ao sistema financeiro, ela pode comprar um Bitcoin. Vai lá na LocalBitcoins, combina lá com... Vai no ATM. É isso que eu ia falar. Ou vai no ATM, acerta lá e manda pro filho dela. Filhinho, recebe aí o dinheiro que eu tô dando pra família pra prover as necessidades da família desse mês e tudo bem. Só que o filho dela vai pegar e vai usar no comércio normal lá de El Salvador, porque o governo introduziu esse curso forçado na economia salvadoreña. Qual que é o... Assim, eu tenho um pouco de pé atrás. Eu acho a ideia muito legal. Vai ser um case pra ser bastante estudado, mas esse é um case que tem que ser olhado com bastante cuidado. Até alguma parte da mídia erraticamente já caiu por outro lado. Primeiro, El Salvador há muitos anos vem se tornando um país extremamente perigoso. Os Maras que é uma gangue de origem em Los Angeles foi deportar, que se formou em Los Angeles depois os Estados Unidos deportou essa gangue de volta pra El Salvador. Eles introduziram essa quadrilha lá. Então hoje, por exemplo, os Maras ganham muito dinheiro levando as pessoas ilegalmente pros Estados Unidos. Então assim, eu tenho um certo receio diante do modus operandi da economia salvadoreña de que dinheiros sujos começam a a serem assim, a mídia começa a falar tá vendo, tão pegando dinheiro do tráfico de gente, né? Alguém vai falar que isso é tráfico de humanos, etc. Falando, tá colocando pro Salvador, tá branqueando o dinheiro, tá lavando o dinheiro. Tenho um certo receio de irem por esse viés. Por exemplo, teve um jornal que falou, tá, o Bitcoin, se você não sabe ultimamente, tá tendo ataque de ransomware e aí o pessoal tá usando o Bitcoin pra pagar como se o Bitcoin fosse o problema. Não é, entendeu? Não é, mas na hora que cai no mainstream, a galera bota o óculos que quer, bota a lente que quer. Mas nem precisa ir pro mainstream botar o óculos que quer, porque é só você ver a quantidade de citações que o Bitcoin, que as criptomoedas estão tendo desde a Lava Jato, por exemplo. Políticos lavam dinheiro, a imprensa falava assim, político X do Rio de Janeiro lavou dinheiro, tentou lavar dinheiro com o Bitcoin e você ia ler a notícia e o cara tinha comprado o Bitcoin numa exchange. Tipo, isso era lavar dinheiro com o Bitcoin? Pelo amor de Deus, tipo, não é assim que lava o dinheiro. Teve um PSOE também que ultimamente falou, que teve uma quadrilha que foi pega. Exato. Em Santos? Em Santos e tava lavando bilhões. Como é que foi bilhões com o Bitcoin, gente? Peraí. Essa conta não fecha, mas tudo bem, vai. Então, é exatamente isso. Eu acho que não precisa de nenhum fator novo pra mídia tradicional em sua grande parte, não toda, não vou ser injusto, mas em sua grande parte a querer colocar esse viés. A mídia tradicional tende a ser enviesada pra criticar o Bitcoin, pra falar que o Bitcoin é feito pra lavar dinheiro, pra crime, etc, etc, etc. E a gente sabe que lavagem de dinheiro não nasceu em 2008, quando o Bitcoin foi divulgado pelos satores. Crimes não surgiram em 2008. Ah, mas favorece pagamento de resgate de sequestro. Pô, então o sequestro explodiu depois que o Bitcoin foi desenvolvido. Não é uma verdade. então eu acho que eu entendo o seu ponto, só que eu não acho que é um ponto que a gente tem que se preocupar demasiadamente. O que eu acho que a gente precisa esperar acontecer na vida real pra gente conseguir inclusive validar o que vai acontecer de bom e o que vai acontecer de ruim pra gente conseguir montar um caso de uso decente. Eu acho que o bom... Guim, você quer fazer algum comentário? Eu acho que uma coisa em relação a crimes com o Bitcoin... De crime com o Bitcoin você entende, né? É, nessa área eu entendo. É parte de crime e ele falou crime eu, 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 eu. Eu quero estar do outro lado, tá? Eu não sou o criminoso, eu sou o cara que persegue o criminoso. Eu sei. O que acontece é que a criptomoeda é tão eficiente e é tão boa que os criminosos eles gostam muito de usar. Porque, até porque prover ao criminoso, né? Ao cara lá que de repente hackeou alguém ou que tá pedindo resgate de alguma informação, de algum sistema informático em Bitcoin e tal. Ele prover a essa pessoa, a esse criminoso um nível de anonimato muito maior. Um nível de privacidade financeira muito maior. mas ele é muito eficiente. Então, ele pode, por exemplo, um hacker da Rússia, ele pode transferir dinheiro pro Brasil e ficar só com Bitcoin e daí ele viaja pra França e daí o dinheiro tá lá porque Bitcoin tá em todo lugar, né? Tá na internet. Aí ele vai pra China, Bitcoin também tá lá porque tá na internet. Então, ele pode sacar, ele pode fazer o que ele quiser. Tem ATMs, que são caixinhas eletrônicos, né? Automáticos, espalhados pelo mundo inteiro. Ele pode ir lá contra o Bitcoin dele mesmo, ele pode ir lá na Rússia sacar em rublo, ele pode ir lá na China sacar em outra moeda e tal. Então, é um dinheiro que é global, é muito eficiente e o ransomware ou qualquer tipo de crime, né, que você faz com o Bitcoin, não é coisa errada que você faz com o Bitcoin, você poderia fazer com qualquer outra coisa. O problema não tá no fato de você ter aquilo sendo perpetrado com o Bitcoin, não. O problema tá no fato de o crime existir. Então, por exemplo, vamos imaginar que um ransomware, o cara vai lá, coloca um vírus no computador de um hospital, sequestra os dados do hospital e pede 300 dólares em Bitcoin pra recuperar os dados do hospital, pra liberar os dados de volta. Bom, aquilo poderia muito bem ser feito com o dólar, não precisaria necessariamente ser feito com o Bitcoin, né? Só que o Bitcoin, ele é muito mais eficiente do que o dólar pra esse caso. Então, o criminoso, ele vai preferir um milhão de vezes fazer isso com o Bitcoin. Lembrando que o Bitcoin, ele não é uma boa opção para crimes, tá? Porque o Bitcoin, ele não é anônimo, ele é pseudônimo. Então, você tem ainda como rastrear, você tem ainda como saber quem é que é o dono de uma carteira, que se você chega numa exchange, por exemplo, vai ter os dados da pessoa lá. Então, na verdade, é mais simples do que as pessoas imaginam e é menos anônimo do que as pessoas imaginam. É, e assim, tem gente que faz ainda pior. Eu tive clientes que sofreram fraude de boleto e sem querer eles pagaram boleto depositando alguma coisa em Google Ad Manager, em Google Ads. Não perceberam, estavam depositando propaganda pra, sei lá, pra alguém fazer propaganda de mais treta, entendeu? Então, assim, é isso. Nós vamos falar, então, que o Google tá lavando dinheiro? Não. Longe disso. Como você falou, às vezes, por ser mais de fácil uso, o criminoso prefira, mas não torna o crime perfeito, não torna ele safo, inclusive, né? Inclusive, o que a gente vê e a gente vai ser objeto do... de um episódio nosso é que o FBI conseguiu, inclusive, pegar uma galera aí que tava cometendo uma sacanagemzinha, mas não é objeto desse episódio. O crime depende do ser humano. O ser humano sempre vai achar alguma forma, algum meio de tentar se aproveitar do que for melhor pra ele naquele momento. O que o Guim falou, é muito mais lógico o cara pedir pra receber numa carteira de Bitcoin do que ele falar depositar na minha conta bancária, né? Porque a gente sabe que até existe gente que faz isso de golpe no Brasil. Manda pro meu Pix, tipo, pô, a gente sabe que existe, inclusive no WhatsApp, né? Quando as clonagens de WhatsApp e tudo mais. Então é muito mais lógico realmente botar na carteira do Bitcoin, mas é o que o próprio Guim falou. É anônimo até a página 2, né? Tipo, ele é rastreável, você não sabe quem é cada carteira, mas a partir do momento que você descobre algum ponto da cadeia, você consegue rastrear. E aí tá feita a ligação. Agora, verdade seja dita, dou a minha mão para matória, em que pese eu ter esse receio barra duvidar um pouco dos motivos do presidente de El Salvador, verdade seja dita, o debate está posto na mesa. E aí, agora nós vamos ter que ver FMI, falou, filhão, tá lá. O FMI já reclamou, né? O FMI já reclamou. Moeda de curso forçado do país. E aí? Ah, eles vão falar o tradicional, né? Que, ah, o Bitcoin envolve riscos significativos, requer uma análise cuidadosa. Tá bom, meu amigo. Como se o Bolívar Supremo lá da Venezuela não tivesse risco significativo. Não, como se, a depender da análise que você faz do setor financeiro de qualquer lugar do mundo, não tem um monte de risco enfiado lá. Vai lá fazer a análise da bolha do financiamento estudantil. Pois é. E aí, vem também o pessoal do Banco de Compensação, Banco de Compensações Internacionais, o BIS, também teve um representante deles que falou, ah, temos que deixar claro que no BIS não consideramos que o Bitcoin tenha passado no teste de ser o meio de pagamento. O Bitcoin é um ativo especulativo e deve ser regulamentado como tal. É claro que eles não vão ser a favor. É natural. Vai ferrar com a vida deles? Vai ferrar com a vida deles totalmente, imagina. Então assim, eu vou gostar muito de ver agora o debate nesse sentido. Falei, teve um país que aceitou, tivemos até congressistas brasileiros, eu não lembro agora o nome, mas se não me engano era da galera do Novo. Era do Novo lá do Rio Grande do Sul. Que gosta e tal. Falei, ah, vamos aqui propor um debate. É até bom que ressuscita o debate da regulação do criptomoedas no Brasil que está parado faz mil anos. O deputado Áureo ele já tinha falado já há um mês atrás mais ou menos em relação à data que a gente está gravando o episódio, que é dia 14 de junho de 2021, que ele ia propor um retorno ao debate, porque é um tema justamente que está parado há muito tempo, ele até justificou com a pandemia da Covid e tudo mais. Mas vamos ver, né? A regulação é inevitável. A gente vai ter regulação em todos os lugares do mundo de cripto. Isso é inevitável na minha concepção. Então o que a gente tem que brigar para uma regulação branda e uma regulação que na verdade apoie o ecossistema e não destrua o ecossistema. Não crie... Não seja impeditivo. Apaiassadas. Exato. Apaiassadinhas. Mas sobre o El Salvador é o que você falou. O debate está na mesa. Tem um país no mundo que agora adotou o Bitcoin como moeda de curso livre. Outros países vão seguir. Vão ser países com economia frágeis. Eu, para ser educado, porque a primeira palavra que passou na minha cabeça foram economias ridículas. Mas é tudo válido porque vão ser casos de uso. Se dez países adotarem e nove falharem, mas um acertar, minimamente, um acertar minimamente, a gente já tem um bom caso de uso para se estudar e falar olha aqui, o Bitcoin pode funcionar como moeda de um país. A gente sabe nove maneiras de não fazer e sabe uma maneira de fazer. Exatamente. Vamos tocar o barquinho. Então eu acho super válido. Eu não estou nem entrando no mérito se vai ser o certo ou se vai ser o Salvador. Não estou entrando nesse mérito. Mas ele ter puxado esse debate para o mundo de cripto foi de suma importância. Foi. É a mesma coisa... Até porque cria também possibilidades muito grandes em relação a trazer um público que quer usar a criptomoeda para o Salvador. Exato. Movimenta o setor da economia. Então se você tem... E agora, trabalhando na regulamentação, se tiver uma regulamentação boa em cima disso, o debate está aberto para isso, acredito que o El Salvador vá se beneficiar e muito de uma jurisdição decente para a criptomoeda. Claro que se tiver uma regulamentação ruim, isso gera prejuízo para o país, para a jurisdição em questão. Mas uma regulamentação limitada incentiva o comércio em corretoras domésticas, por exemplo, da El Salvador, atrai atividade de desenvolvimento. em torno de tecnologias relacionadas ao Bitcoin também. Então talvez a gente veja aí surgimento de finanças descentralizadas relacionadas a novas empresas e startups em El Salvador que vão se beneficiar da adoção dessa tecnologia. Então isso pode ser muito favorável para eles. É diversas indústrias, mas por exemplo, você pode trazer até setor de mineração. vamos supor que não seja exclusivamente marketing a parte de energia geotérmica, que eu acredito realmente que não seja puramente marketing, eu acredito que seja enfeitado pavão, que nem dizem, que tipo, vai servir para duas farms de médio porte, você fala, caraca, eu furei três vulcões, sabe, eu acho que pode ser isso, mas de qualquer forma você vai trazer uma indústria para o seu país. É, mas faz sentido, porque a gente sabe que El Salvador fica na região do Círculo de Fogo do Pacífico. Sim. E essa região... Que menino estudado, né? Esse cara é top. O galera acha que é só um rochinho bonito, pô. Essa região concentra mais ou menos metade dos vulcões do mundo inteiro. E é uma região que tem atividade sísmica, que tem atividade vulcânica muito frequente. E isso gera inúmeras possibilidades de geração de energia de fontes limpas, certo? Então, você, inclusive, fica aqui uma recomendação, né? O pessoal que quiser assistir, quiser ouvir o BitCast 48, onde a gente fala do consumo de energia da rede do Bitcoin, é muito interessante a gente aprofunda nesse assunto, né? De energias limpas e quanto, quão ruim é e quão bom é essa parte de consumir energia para fazer o POW, o proof of work do Bitcoin, mas eu acredito que faça todo sentido o que o presidente Bukele fala no sentido de você usar os vulcões, usar a energia geotérmica que o país tem de sobra justamente para fazer essa mineração ficar mais limpa e aí fazer o processo de mineração, o processo de confirmação dos blocos do Bitcoin não ter um resultado ruim para o mundo, que inclusive é uma das razões de por que o nosso querido amigo Elon Musk não gostou mais de usar Bitcoin, de aceitar Bitcoin. E a própria Islândia, que a gente até comentou nesse próprio episódio que você comentou onde a gente falou sobre energia e o Bitcoin, se o Bitcoin vai acabar com o mundo ou não, então recomendo realmente que você está escutando agora escute esse episódio, a própria Islândia que a gente comentou lá também tem usado energia geotérmica, que é uma energia limpa e altamente aproveitável nesses países. É, eu sou chato mesmo da história, eu entendo a possibilidade de termos todas essas, esse mercado, essa indústria implementada, mas eu tenho um certo receio porque o dinheiro ele não entra em lugar, em países onde há uma possibilidade de guerra civil, onde há uma possibilidade de mudanças institucionais que possam, por exemplo, ensejar a trava que você não consegue tirar o teu dinheiro. Concordo que isso é uma barreira. O investidor... Estabilidade. É, estabilidade política, a galera não mete dinheiro. Concordo que isso é uma barreira. Mas, porém, contudo, todavia, a gente tem países aí como a Índia, onde a nacionalização de ativos é quase como uma tradição e a galera continua botando dinheiro lá. É, mas melhorou, né, compadre? Melhorou, melhorou. A galera tenta de um jeito mais cavalheiro. Tenta de um jeito mais cavalheiro. Eles falam assim, ó, fica tranquilo, a gente só vai nacionalizar depois de 10 anos. É, que nem a China, né? É, é que nem a China. A China e o Elon lá, não, vem pra cá, produz seu carro aqui, vai, agora eu vou copiar, agora que eu vou copiar, eu vou falar que isso é ruim. A China também tem outro agora, né, do Alibaba lá. Do Alibaba, é. Ó, você tá muito grande, você é meu. Literalmente, eu vou te, cadê o cara do Alibaba, vou te aprisionar, ou você vai ficar com todo medo que você não vai sair. Exatamente. Mas enfim, e por falar em China, Paulo, e por falar em palhaçadinha, os nossos amigos chineses, que dão por favor, não me hackei, andaram fazendo palhaçadinhas. Hashtag protege a gente ruim. É, hashtag protege a gente ruim, é isso aí. O hacker da China é bom, hein? Por serem muito bons. Foi o Zé que falou, eu discordo. Como é que é? Eu queria fazer um disclaimer que eu não coadulo. Eu queria fazer um disclaimer aqui que, por mim, tem que nacionalizar tudo mesmo. Quer dizer, depois de liberar a mineração na China, desde quando o mundo é mundo, vamos lá, vai, a verdade seja dita. A China sempre vem com uma palhaçadinha, quando o Bitcoin tá no hype, ou quando nós estamos aqui entrando um bear market, é, passando, entrando, ela faz uma palhaçadinha. Lá atrás, foi, por exemplo, a sempre esperada regulação ou proibição de usar o arto criptoativo em solo chinês e tudo mais, só que dessa vez, eles apertaram num lugar que a sensibilidade é praticamente imediata. É, vocês sabem, se vocês não ouviram, a gente novamente recomenda que vocês ouçam o último bitcash, o último não, o bitcash 48, o link tá aqui disponível na descrição desse episódio sobre o tema, mas a China tem algumas regiões e uma região específica lá da China que a gente falou no nosso episódio lá, a Xinxuan, Xinxuan, sei lá, é responsável por 50% do hash rate global. E a China tem caído. Tem caído. Nós também faremos um episódio sobre essa migração de hash rate da China. Talvez até a gente fazer já esteja lá em El Salvador. A pauta só cresce, falta tempo pra falar, mas a China, vamos usar a energia excedente da China, tal, e de repente, aquela história, nossa, que novidade que um país meio ditatorial, do nada, sem avisar muito, sem mandar recado, chegou do nada, falou assim, desliga aí, companheiro, vai, 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 e foi o que aconteceu, o governo de algumas províncias chinesas, da Xinjiang, principalmente, que é uma região estratégica, que tem gás natural, e etc, chegou lá e falou assim, irmão, desliga. Eles falaram assim mesmo, foi em português, inclusive. Foi em português. Vamos, eu vou pedir pra alguém traduzir, põe a tradução, irmão, desliga. E a pressão foi imediata na rede de Bitcoin, novamente, porque a gente deu essa informação no episódio 48. Não foi a região de Xichuan, Xihuan lá, que representa quase 50% do Recheche Roblau, foram outras duas regiões, a da Mongólia interior e da Xinjiang, só que mexer nessas duas regiões, que já não são no esquema, no esquema não, no patamar da China de contribuição pro Recheche Bitcoin, já não são as principais regiões de mineração, só isso já foi suficiente pra fazer uma queda de 25% no Recheche da rede de Bitcoin. Pools, como a Antipool e a Pooin, registraram quedas de até 25% do seu Recheche. E aí, quando isso aconteceu, começaram a se especular também que o governo chinês estava querendo coibir a circulação de criptomoedas pra evitar riscos financeiros, como se o risco maior financeiro não fosse o maluco do governo chinês tentar controlar o preço das commodities, né? Mas tudo bem. Ou Yuan digital dele. É, o Yuan digital dele ainda é melhor pra ele, que ele controla a ferro e fogo. Exatamente, melhor pra quem, meu irmão? É, melhor pra ele. Ele, ele governa, ele controla a ferro e fogo. E começaram, inclusive, a surgir rumores de que depois a região de o Unan, o Han, o Han não, é Yunan. O Han foi outra coisa que aconteceu aí. Foi um outro probleminha. Foi uma outra rede. Foi um outro probleminha que estão investigando. Também proibiria. E aí, começa o quê, né, Paulo? Começa, acontece uma região, alguém acha que vai acontecer na outra, planta uma notícia, aí o preço caiu, mas o preço voltou. E o que a gente tem? A gente não tem uma definição muito clara, porque infelizmente a gente tem uma ditadura que faz o que dá na telha. Hackers, é o Zé falando. É, faz lá o que dá na telha, ah, vai, desliga aqui, liga ali, tá faltando, precisamos fazer isso, faz aqui. mas isso, e agora é a minha opinião, vai contribuir para a já, já existente migração de hash rate da China. Mais um exemplo de que se você não tem uma mínima garantia de que você vai conseguir operar com uma certa, entre aspas, liberdade, se é que você pode falar isso, dentro da China, mas, assim, sabe, sem ter que sofrer muitas mudanças abruptas, isso, acho que vai fazer com que os mineradores saiam de lá e procurem outros locais que eles estão descobrindo, que a gente também não tem certeza de quais são os locais. É, o primeiro ponto é disso, uma consequência disso é que a gente consegue ver o quão maravilhosa é a blockchain, o quão maravilhosa é a arquitetura e o design do Bitcoin, porque pode cair 30, 40, 50% da mineração, a rede vai se autoajustar e dentro de, no máximo, uma semana, mais ou menos, né, Guim? A rede já vai estar ajustada, e os blocos vão estar durando cerca de 10 minutos e tudo vai estar rodando perfeitamente de novo, sem nenhum tipo de problema. São duas semanas. São duas semanas? Então é perfeito, né, tipo assim, é um design muito bem feito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um argumento que a gente pode ter já justamente para o seu ponto, Zé, sobre El Salvador. A galera que instala a farm de mineração na China, sabe como funciona o regime de lá? Sabe que eles, entre aspas, perseguem o Bitcoin e as criptomoedas desde 2013? Perseguem entre aspas, né, que só falaram, apertaram em 2017. Teve em 2016, teve em 2017, aí eles só não apertaram muito no período de queda absurda. 2018, 2019, não teve nada, nenhuma sinalização. não sei se vocês estão se fodendo mesmo. O karma de vocês já está sendo investido em cripto. Então, a pessoa, os mineradores já sabiam disso e mesmo assim, por causa das condições favoráveis, economicamente, né, eles optaram por ficar lá. Ou seja, mesmo com toda essa instabilidade em El Salvador que realmente existe, a indústria de mineração pode sim optar para ir para lá se for economicamente interessante. E Zé, eu consegui aqui, cara, como é que foi lá a frase que eles falaram. Eles falaram, deixa eu tentar botar aqui. É, isso daí, para quem não sabe, falar mandarim simplificado foi irmão desliga. Irmão desliga. Irmão desliga. Isso aí é o cara chegando lá, irmão, desliga. Agora. Não, mas tá minerando o bloco, não, agora. Repete a encenação, Zé, fala do tá minerando o bloco. Chegou lá o chinês e mandou um. Xiondi, quãn-diao. Mas é isso. As cenas para os próximos capítulos, pimenta para reacomodação do hash rate global do Bitcoin para o que vai acontecer daqui para anos, tá, gente? Tenha em mente de que o hash rate do Bitcoin não vai sair da China esse mês, esse semestre, esse ano. A gente olha daqui a algum ano e continua 50% na China. É. Vocês não sabem nada. Migra de distrito na China, eles vão se escondendo. China é muito grande. É, muito. A gente sai de um lugar que começou a ficar desenvolvido para outro bagulho que é fazenda. É que nem o Pirate Bay, maluco. Desliga o Pirate Bay e vão parar o servidor dentro de caverna na Suécia. Tem a ideia do Pirate Bay nos satélites lá, lembra? Pois é, lembra, porque eu acho maravilhoso. A outra ideia era também navio, né? É. Porque navio é algo internacional, ninguém podia desligar. Com bandeira e tal, é, tem essa ideia. Gwyn, o que você acha de botar minerador em navio? É, eu acho que vai ter um problema talvez na rede, né? Porque para você minerar você precisa de bastante bando de rede, né? Você precisa de bastante velocidade, você precisa ter um ping baixo. A galera vai puxar um cabo submarino aqueles cabos que ligam um continente no outro ou vai estar ligado direto no navio. Aí de repente o cabo quebra. O tubarão mordeu. Sabe, de repente um navio que estranhamente é de algum país que tem um poder bélico, sabe? Um tubarão de bandeira chinesa sem querer vai morder. Upsi, quebrei. Eu tinha visto uma ideia de colocar servidores, por exemplo, do Pirate Bay e também usando no tempo que não está sendo usado para fazer mineração de Bitcoin em drones com placas solares em águas internacionais. Então, esses drones ficariam voando por aí e teriam um servidorzinho dentro dele. São drones grandes, né? Não é aquele drone que você compra no AliExpress. Seria o drone para caber um computador dentro, uma máquina grande dentro. tudo isso com placa solar e tal e evidentemente isso envolve muitos custos, né? Também muita limitação. Você vai precisar de uma conexão via satélite, tem muitas limitações em relação a isso. Mas eu tinha visto que era um projeto e já estavam tentando implementar. Eu ia ser ignorante, mas e à noite? Não, mas aí o avião segue o sol, né? Não, mas porra, eles vão ficar andando hoje. É porque assim, conforme eles vão circulando, você também pode ter tipo planos de voo, né? Ele pode parar em algum lugar. Então, por exemplo, você pode fazer algo que seja tipo a prova d'água e tal, meter no mar, entendeu? E depois levantar voo do mar ou, sei lá, você fica voando o tempo todo, vai de acordo com o sol ali, não sei. Tem planos específicos para fazer isso funcionar e não precisar nunca mais, até o drone cair, né? Até deu um problema o drone cair. Um problema de alguém com a bateria antiaérea. É, um problema... Passa ali por cima de Israel, já era. É, Israel tem um bagulho lá que... É, o domo, né? O tal do domo lá é... O domo de ferro. O tal do domo lá é pesado. Bem, acho que passada essa bela conversa de boteco que a gente adora... Chegamos até em geopolítica. É, aqui você relembra... Passou geografia. Geografia. Porque aí o Salvador fica onde mesmo, no círculo de fogo do Pacífico. É, entendeu? Passamos pela aula de geografia, passamos pela aula de geopolítica e você ainda sai daqui com o conhecimento de que Israel tem o tal do domo que é aquela metralhadora que não vai passar. É o famoso, não tem um vai subir ninguém do capitão nas minhas, não vai passar ninguém. Cara, eu tenho uns amigos que moram em... Parênteses, se falou disso eu vou fazer um parênteses. Eu tenho uns amigos que moram em Israel, né? Ele se mudou pra lá uns 5, 6 anos. A gente sempre falava Davi, grava um vídeo do domo funcionando. Grava um vídeo do domo funcionando. Davi, você tá vacilando. Você tá vacilando. Você nunca me mandou um vídeo do domo. Ele me mandou esse ano. É... O bagulho é bizarro. Eles fazem altas contas porque é muito caro pra você abater um míssil. Então o domo ele faz conta pra saber aonde aquele míssil vai cair. Se é numa área habitada ou não. Porque se não for habitada eles não abatem, deixa cair. Caramba. Bizarro. Israelense é... Mindfuck. É... Tecnologia israelense e americana. É... É Mindfuck. É isso. Bem, galera. Acho que nunca é ruim dizer que... Por favor, curta, compartilhe e divulgue este episódio. Eu acho que nem precisa pedir. As pessoas vão compartilhar em todos os grupos de família. As pessoas vão criar contas de Facebook, Twitter e Instagram em nome de todos os pets, de todos os gatos, de todos os cachorros pra poderem curtir, escutar e divulgar por essas contas adicionais. as pessoas vão entrar no celular da avó e vão dar um play pelo celular da avó, um like no episódio. Então as pessoas já sabem que tem que fazer isso. Mas o mais importante é comenta aí o que você achou que faltou, comenta aí o que você acha que vai dar na regulação de El Salvador, como é que você acha que vai ser essa fase pós-aprovação da lei, porque tem 90 dias pra eles dar uma regulada lá na lei e organizarem a casa. vamos ver como é que esse debate vai caminhar, acho que esse vai ser o primeiro de alguns episódios sobre o tema, provavelmente retornaremos, mas, mais nada, Gwyn? E comenta aí se você sabia o que era o Círculo de Fogo do Pacífico. Isso daí, eu acho que esse é o principal conhecimento do episódio, eu por mim botava como título. Como título, Círculo de Fogo do Pacífico. Vai ser. Você sabia que El Salvador fica no Círculo de Fogo? Cara, vai ser um bait. Vai ser um bait. Galera vai falar, por que que tem a ver Bitcoin com o Círculo de Fogo? Bitcoin no Círculo de Fogo. Caraca, é o nome, é o nome. Se você tá escutando até agora, você descobriu por que que o nome é esse. Por que que o nome é esse? Foi por causa disso, foi de uma viagem nossa. Bem, o BitCast é um... E compartilha com a avó também, ela sabe o que é energia geotérmica, não sabe. Pergunta, pergunta. Pergunta pra ela, se ela não souber, ela manda o episódio e fala que a informação tá escondida no meio que ela tem que descobrir onde tá. vi todo o episódio pra chegar no final e descobrir, mas não conta que é no final, tá? E já aprendi economia ainda. Porra, cara, esse episódio ficou mais robusto que quatro anos de graduação. O BitCast é uma fanfarronice produzida pelo Universo Cripto em parceria com CryptoFast.com e esse episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, até mais. Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com CryptoFast.com Atenção da UniversoCripto.net Atenção da UniversoCripto.net em parceria com